Companheiro 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 Clima 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 Recioso 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 Amizade 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 Tratar 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 Campania 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 Pecots 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 Sentido 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 Desenvolve 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 Remédio 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 Companheiro Companheiro Clima Recioso 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 Amizade Amizade Tratar Tratar Campanha Campanha Pecots Pecots Sentido 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 Desenvolve 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 Remédio Remédio Sofra 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 Estúpido 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 Solteiro 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 Comércio 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 Frase 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 vizinho 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 inteligente 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 Preparar 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 Sofra Sofra Estúpido Estúpido Solteiro Solteiro Comércio Frase Frase Farinha Farinha Vizinho Vizinho Inteligente Inteligente Conectar Conectar Preparar Preparar Examinar 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 Cement 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 Lavanderia Cultura 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 Inseto Inseto Aluno 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 Confundir 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 Convidado 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 Estranho 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 Examinar Examinar Já Já Semente Semente Lavanderia Lavanderia Cultura Cultura Inseto Inseto Aluno Aluno Confundir Confundir Convidado Convidado Estranho Estranho Manga 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 Momento 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 Solto 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 Dúzia 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 Nós 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 Surdo 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 Falta 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 Honra 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 Manga Manga Momento Momento Solto Solto Tímido Tímido Soldado Soldado Dúzia Dúzia Nós 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 Surdo 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 Falta Falta Honra 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 Piloto Planeta 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 Trigo 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 Anjo 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 Significar 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 Talvez 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 Uniforme 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 Perder-se Calor 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 Transmissão 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 Piloto Piloto Planeta 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 Significar Talvez Talvez Uniforme Uniforme Perder-se Perder-se Calor Calor Transmissão Transmissão Líquido 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 Salve 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 Perceber 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 Silêncio 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 Arco 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 Ilha 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 Charme Charme Adicionar 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 Ordem, Ordem, Público, 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 Público. Líquido, Líquido, Salve, Salve, Perceber, Perceber, Silêncio, Arco, Arco, Ilha, Ilha, Charme, Charme, Adicionar, Adicionar, Ordem, Ordem, Público, Público, Balanço, 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 Experimentares, 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 Ninho, 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 Justa, 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 Just, 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 Justa. Cancelar. 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 Difundido. 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 Prática. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Maconha. 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 Aceita 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 Balanço Balanço Experimentar Experimentar Ninho Ninho Justa Justa Cancelar Cancelar Difundido Difundido Prática Prática De várias De várias Maconhas Maconha Maconha Aceita Aceita Mordida 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 Altura 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 Criou 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 Objetivo 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 müsst Objetivo Poder 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 Depressivo 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 Templo 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 Ou 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 Brigo 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 Coção 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 Mordida Mordida Altura Altura Crio Crio Objetivo Objetivo Poder Poder Depressivo Depressivo Templo Templo Ou Ou Perigo Perigo Coção Coção Descobrir 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 Natureza 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 Lindo 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 Grande 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 Pessível 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 Culpa 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 Certo 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 Semiante 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 Célula 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 Adiante 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 Descobrir Descobrir Natureza Natureza Lindo Lindo Grande Grande Possível 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 Culpa 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 Certo 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 Semiante 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 Certo Célula Célula Adiante 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 Reparar Desafio 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 Inimigo 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 Salgado 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 Remover 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 Plano 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 Apertar 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 Picante 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 Gigante 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Reparar Repar Repar Desafio 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 Inimigo 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 Salgado Salgado Remover 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 Plano Plano Apertar 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 Picante 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 Gigante 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Movimento 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 Forma 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 De Fatu De fato De fato De fato Evitar 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 Medicum 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 Liberdade 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 Campo 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 Desajo 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 Faculdade 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 Montanha 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 Movimento Movimento Forma Forma De fato De fato Evitar Evitar Médico Liberdade Liberdade Campo Campo Desajo Desajo Faculdade Faculdade Montanha Montanha Recuperar 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 Lidar 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 Média 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 Honesto 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 Apesar 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 Maçante Importante 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 Lançar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Escalar 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 Recuperar Recuperar Lidar Lidar Média Média Honesto Honesto Apesar Apesar Maçante Maçante Importante Importante Lançar 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 Em vez de Em vez de Escalar Escalar Comprimido 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 Bocejar Diligente 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 Mastigar 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 Local 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 Coragem 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 Polo 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 Complexo 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 Produzir 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 Região 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 Comprimido Comprimido Bocejar Bocejar Diligente Diligente Mastigaz Mastigaz Local Local Coragem Coragem Polo Polo Complexo Complexo Produzir Produzir Região Região Providenciar 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 Suceder 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 Superfície 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 A A A A Educar 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 Guerra 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 Erro Erro Através 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Masculino 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 Providenciar Providenciar Suceder Suceder Superfície 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 A A A Educar 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 A 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 R R R R Através 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 Confiar em Confiar em Masculino 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 Dificilmente 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 Departamento 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 Debaixo 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 Importam 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 Equilibrar 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 Confortável Fundo Fundo Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Quadra 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 Espaço 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 Departamento Departamento Debaixo Debaixo Importam Importam Equilibrar Equilibrar Confortável Confortável Fundo 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 Em voz alta Em voz alta Quadra Quadra Espaço 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 Sombra 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 Duas Duas Vezes Duas Vezes Duas Duas Vezes Surpresa 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 Repetir 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 Louco 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 Rota 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 Aryan 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 Maravilha 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 Proveja 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 Verdade 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 De sombra De sombra Duas vezes Duas vezes Surpresa 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 Repetir 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 Louco Louco Rota Rota Aryan 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 Maravilha 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 Proveja 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 Verdade 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 Junta Junte-se 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 com 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 inferno 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 horror 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 personalizadas 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 talento 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 carregar 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 truque 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 ladra-o 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 concurso 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 junts 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 com 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 inferno 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 horror 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 personalizadas personalizadas talento 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 car 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 truque 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 ladra-o 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 concurso concurso respiração 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 nomear 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 Espero 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 Universidade 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 Querida 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 Electricum 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 Derrota 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 Adolescente 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 Informar 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Respiração Respiração Nomear Nomear Espero 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 Universidade Universidade Querida Querida Elétrico 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 Derrota 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 Adolescente 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 Informar 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 Quadro Armação Quadro Armação Necessário 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 Marinha 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 Pousada 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 Elogiu 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 Discutir 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 Vista 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Oceano 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 Vásico 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 Ainda 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 Necessário Necessário Marinha Marinha Pousada 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 Elogiu Elogiu Discutir Discutir Vista 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 Em vez Em vez Oceano Oceano Vásico Vásico Ainda Ainda Gritar 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 Menor 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 Juiz 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 Redação 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 Seu 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 Cansado 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 Relativo 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 Torção 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 Acidente 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 Concertar 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 Gritar Gritar Menor Juiz Juiz Redação Redação Seu Seu Cansado Relativo Relativo Torção Torção Acidente 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 Concertar Concertar Sentir 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 Escriturário 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 Registro 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 Agulha 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 Cheveiro 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 Adulto 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 Enterrar 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 Antigo 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 Capaz 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 Arrumado 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 Sentir 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 Escriturário 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 Registro 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 Agulha 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 Espeiro 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 Yer Espeiro Adulto Adulto Enterrar Enterrar Antigo Antigo Capaz Capaz Arrumado Arrumado Ansioso 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 Pele 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 Mobília 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 Nível 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 Voz 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 Corredor 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 Colina 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 Marca 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 Parece 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 Oncioso Oncioso Pelo Pelo Mobília Mobília Nível Nível Voz Voz Com um ouro Com um ouro Corredor 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 Colina 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 Marca Marca Parece Presse Parece Parece Salário 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 Caridade 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 romântico 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 guia 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 subir 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno VENTRO 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 UNHÊ 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 CRUJ 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 EDUCADO 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 SALÁRIO SALÁRIO CARIDADE CARIDADE ROMANTICO ROMANTICO GUIA GUIA SUBIR SUBIR MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO DENTRO VENTRO VENTRO UNHÊ UNHÊ VENTRO CRUJ 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 CLUJ EDUCADO EDUCADO VALOR 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 Complicado 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 Arma 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 Diferente 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Diário 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 Falso 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 Cibonete 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 Bate-Papo 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 Droga 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 Valor 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 Complicado 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 Arma 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 Diferente 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 Em linha Rita Em linha Rita. Diário. Diário. Falso. Falso. Sebonete. Sebonete. Bate-papo. Bate-papo. Droga. Droga. Dive. 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 História. 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 Possivelmente. 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 Começar. 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 Orgulhoso. 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 Vazo. 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 Peça. 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 Vista. 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 Imagine Partida 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 Devo Devo História História Possivelmente Possivelmente Começar Começar Orgulhoso Orgulhoso Vazo Vazo Peça Peça Lista Lista Imagine Imagine Partida Partida Prémio 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 Lá 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 Conjunto 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 Pržuizo 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 Ašu 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 Tosso 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 Travesseiro 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 Carteira 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 Ángulo 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 Aplique 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 Prémio Prémio Lá 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 Conjunto 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 Aplique Aplique Tosso Aplique Ângulo Aplique Aplique Crescer 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 Casamento Março 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 Temperatura 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 Exceto 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 Trabalhos 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 Dívida 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 Ferver 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 Crescer Crescer Crepinteiro Carpinteiro Interesse Interesse Casamento Casamento Março 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 Níbal Março Tempo Temperatura Tempo Dívida Dívida Ferver Ferver Liberar 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 Joalheria 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 Proteger 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 Tal 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 Solitário 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 Faz 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 Peso 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 Consultário 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 Senor 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 Legal 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 Librar 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 Joel Joelharia Joelharia Proteger Proteger Tal Tal Solitário Solitário Faz Faz Peso Peso Consultório Consultório Senior Senior Legal Legal Salto 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 Personagem 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 Ataque 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 Pol 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 Resposta 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 Em 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 Dúvida 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 Compartilhar 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 Morto 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 Tecnologia 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 Salto Salto Personagem Personagem Ataque Ataque Polo Polo Resposta 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 Em Em Dúvida Dúvida Compartilhar 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 Morto Morto Tecnologia Tecnologia Enquanto 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 Roubar 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 Levantar 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 Pressione 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 Bastante 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 Demora Limora 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 Grosseiro 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 Promessa Vela 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 Gramática 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 Enquanto Enquanto Roubar Roubar Levantar Levantar Pressione Pressione Bastante Limora 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 Grosseiro Grosseiro Promessa 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 Vela Vela Gramática Gramática Sociedad 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 Mente 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 Cidadão 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 Perdoar 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 Multiplicar, 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 a principal, a principal, a principal, a principal. Repítulo 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 É sim sendo É sim sendo É sim sendo É sim sendo Elementar 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 Tempestade 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 Sociedade Sociedade Mente Mente Cidadão 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 Perdoar 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 Multiplicar Multiplicar A principal A principal A principal A principal Capítulo 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 Assim sendo Assim sendo Elementar Elementar Tempestade Tempestade Comparecer 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Desapontado 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 Falhou 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 Aposta 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 Despertar 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 Ganho 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 Servir 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 Anunciar 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 Continuar 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 Comparecer Comparecer A futuro A futuro Desapontado Desapontado Falhou Falhou Aposta Aposta Despertar Despertar Ganho 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 Servir Servir Anunciar Anunciar Continuar 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 Língua 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 Chão 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 Tão Rocha 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 tesouro 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 amostra 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 palácio 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 onde 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 competir 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 real 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 castelo 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 língua 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 chão chão rocha 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 tesouro 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 amostra amostra palácio 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 onde onde competir 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 real real castelo 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 gesto 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 golpe 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 comunidade 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 Documento 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 Enganar 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 Preguiçoso 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 Asa 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 Excavação 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 Costa 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 Conquistar 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 Gesto 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 Golpe Golpe Comunidade Comunidade Documento Documento Enganar 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 Excavação Costa Costa Conquistar Conquistar Lacuna 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 Abaixo 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 Acima 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 Retorna 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 Reduzir 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 Queimar 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 Vários 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Nunca 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 LACUNA LACUNA ABBAIXO ABBAIXO ACIMA ACIMA RETORNA RETORNA REDUZIR REDUZIR QUEIMAR QUEIMAR VÁRIOS VÁRIOS EM LOBRO EM LOBRO NUNCA NUNCA ALVORCER ALVORCER ANSIOSO 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 UN NEGÓCIO UN NEGÓCIO FACTO 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 CONTATO 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 AMPLO 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 TOMATO Multi-D-O Multi-D-O Multidão Multidão Alma 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 Relaxar 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 Entre 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 Ansioso Ansioso Um Negócio Um Negócio Facto Contato Contato Amplo 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 Ninguém 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 Multidão Multidão Alma Alma Relaxar Relaxar Entre 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 Impressionar 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 Curioso 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 Solta 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 Vermelho 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 Muito 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 Médio 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 Ativo 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 Sólido 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 Rabo 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 Impressionar Impressionar Curioso 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 Solta 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 Vermelho 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 Muito 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 Médio 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 Ativo Ativo Que 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 Desrespeito Que Desrespeito Que Desrespeito Sólido 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 Rabo Rabo Trimestre 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 Sentindo-me 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Culpado 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Costumeiro 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 Rico Riku 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 Comunicar 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 Estrutura 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 Grau 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 Trimestre 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 Sentindo-me Sentindo-me Em outro lugar Em outro lugar Culpado 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 Que vale a pena Que vale a pena Costumeiro 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 Rico Rico Comunicar Estrutura Estrutura Grau Grau Prazo 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 Experiencia 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 Experiência Abençoe 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 Segue 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 Todo 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 Aldeia 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 Exercício 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 Impostar 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 Obedecer 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 Prazo Prazo Experiência Experiência Abençoe Abençoe Segue Segue Todo Todo Aldeia Aldeia Exercício Exercício Emprestar Obedecer Obedecer Cego Cego Física 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 Escopo 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 Embruso 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 União 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 Lógico 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 Especial 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 Lista 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 Pertencer 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 Física Física Escopo Escopo Até Até Embrulho Embrulho Troca Troca União União Lógico 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 Especial Lógico Lógico Atrás 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 Secum 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 Tribunal 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 Resultado 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 Aparecer 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 Trilho 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 Caloroso 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 Dobrar 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 Lei 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 Fium 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 Atrás Atrás Século Século Tribunal Tribunal Resultado Resultado Aparecer Aparecer Trilho Trilho Caloroso 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 Dobrar Dobrar Lei 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 Fil Filme 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 Júnior 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 Ofereçação Hospedeiro 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 Propriedade 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 Névoa 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 Capitão 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 Dobra 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 Melhores 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Além disso Além disso Júnior Conversação Conversação Hospedeiro Hospedeiro Propriedade Propriedade Névoa Névoa Capitão Capitão Dobra Dobra Melhores Melhores Algum lugar Algum lugar Exército 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 Perfeito 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 Deslizar 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 Tender 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Nação 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 Pwema Pwema Poema 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 Dividir 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 Solo 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 Maneira 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 Exército Exército Perfeito Perfeito Deslizar Deslizar Tender Meio ambiente Meio ambiente Nação Nação Poema Poema Dividir Dividir Solo Solo Maneira Maneira Alarme 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 Conduzir 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 Fundição 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 Habilidade 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 Expressar 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 A Fronteira A Fronteira A Fronteira Fronteira Adormecido 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 Especialmente 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 Lixo 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 Exemplo 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 Alarme 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 Conduzir Conduzir Fundição Fundição Habilidade Habilidade Expressar 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 Fronteira Fronteira Adormecido Adormecido Especialmente 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 Lixo Lixo Exemplo Exemplo Vantagem 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 Forno 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 Jornal 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 Respeito 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 Poh 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 Senhor 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 Militares 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 Imposto 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 Funcionários 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 Taxa, 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 vantagem, vantagem, forno. Jornal, jornal, respeito, respeito, pó, pó, senhores. Militares, militares. Imposto, imposto. Funcionários, funcionários. Taxa, taxa, tampa, tampa, tampa. Igual. 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 Diminuir. 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 Machucar. 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 Riqueza 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 Rais 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 Pot 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 Graduado 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 Rápido 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 Cru 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 Tampa Tampa Igual 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 Diminuir Diminuir Machucar 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 Riqueza 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 Rais Rais Pot 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 Rápido Rápido Cru Cru Morango 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 Pouco 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 Tiro 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 Reclamar 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 Luta 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Propósito Propósito Escravo 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 Juventude Juventude Sair 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 Morango Morango Pouco Pouco Tiro Tiro Reclamar Reclamar Luta Luta O suficiente O suficiente O suficiente Propósito Propósito Escravo Escravo Juventude 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 Sair Sair Entrada 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 Animado 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 Amgrontar 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 Cebola 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 Padronizar 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 Tuença 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 Concha 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 Aceitar 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 Sem Entrada Entrada Animado Animado Amedrontar Amedrontar Cebola Padronizar Padronizar Doença Doença Concha Concha Aceitar 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 Admitem 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 Sem Sem Provista 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 Classificação Brilho 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 Ferramenta 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 Explicar 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 Grosso 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 Crisir 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 Ferro 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 Cintura 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 Excelente 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 Provista Provista Classificação 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 Brilho Brilho Ferramenta Ferramenta Democratico Chim Chim Rato Corrigir Corrigir Trisir Corrigir Ferro Ferro Cintura Cintura Excelente Excelente Reunçar 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 Visão 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 Hábito Habito 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 Lama 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 Relação 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 Cerebro 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 Preço. Preço. Tarefa. 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 Decidir. 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 Operar. 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 Reunçar. 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 Visão. Visão. Hábito. Hábito. Lama. Lama. Relação. Relação. Cérebro. Cérebro. Preço. Preço. Tarefa. Tarefa. Decidir. Decidir. Operar. Operar. Folha. 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 Quando. 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 Milhão. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Efeito. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Foco. Foco. Focam. Focam. Nenhum. 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 Trabalho. 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 Batida. 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 Folha. Folha. Quando. Quando. Milhão. Milhão. Desenho animado. Desenho animado. Efeito. Efeito. Lidar com. Lidar com. Focam. Focam. Nenhum. Nenhum. Trabalhos. Trabalhos. Batida. Batida. Fio. 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 Fluxo. 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 Estômago. 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 Acordado. 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 Esforço. 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 Viagem. 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 Difícil. Difícil. $299. Difícil. Difícil. Batalha 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 Tozinho 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 Empresa 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 Fio Fio Fluxo Fluxo Estômago Estômago Acordado Esforço Esforço Viagem Viagem Difícil 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 Batalha Batalha Tozinho Tozinho Empresa 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 Repolho 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 Deserto 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 Dor 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 PROBLEMA 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 TROVÃO 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 FELIZ 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 Aventura 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 Rezão 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 Araia 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 Início 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 Rezão Início Rezão 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 Deserto Deserto Dor 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 Problema Problema Trovão Trovão Feliz 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 Aventura 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 Razão Razão Araia 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 Início 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 Aventura 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 Aventura